Dependência digital. Infelizmente, não apenas cocaína vicia, heroína vicia, mas também as redes sociais viciam. Os aparelhos digitais mexem com o ciclo da dopamina e da serotonina e pode provocar uma dependência nos níveis da cocaína. Eu tenho falado para muitos magistrados que eu tenho treinado que isso é muito sério e não está na lei. Quando as pessoas param de usar o celular por algumas horas, tem a síndrome de abstinência. Irritabilidade, angústia, humor depressivo, inclusive ansiedade e insônia. Cuidado, não use os celulares em demasia. Em destaque, eu te pediria que nos finais de semana você usasse os celulares como telefone e não como aparelho digital para que você fique se conectando. Se conecte consigo, tenha um caso de amor com a sua própria história.